Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que está sendo bastante discutido nas escolas, na mídia, que é o assunto Zika. Bom, como podemos encontrar Zika na matemática? Podemos encontrar em cálculos algébricos, em cálculos numéricos e também em cálculos percentuais. Bom, hoje a gente vai, antes de começar a falar sobre alguma questão sobre isso, vamos falar sobre cálculo percentual. Vamos relembrar um pouquinho de uma coisa que vocês já viram há algum tempo, como calcular a porcentagem de algum número. Coloquei um exemplo para a gente aqui de como calcular 25% de 80. O que a gente tem que fazer aqui? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Uma coisa que vocês já viram há algum tempo, que é 25%. 25% a gente consegue transformar para a fração? Consegue, porque 25% é 25 por 100. Então, vamos reescrever esse 25% em forma de fração, da seguinte forma. Olha só, 25 sobre 100. Aprendemos há muito tempo atrás que essa palavrinha D, ela representa uma operação na matemática. A operação que vocês aprenderam é da multiplicação. Então, olha só, estamos reescrevendo uma frase que foi dada para a gente de uma forma matemática. 25% de 80. Bom, e agora? Como a gente vai resolver? A gente vai resolver da seguinte forma. Bom, aqui a gente tem o quê? Uma multiplicação entre duas frações, porque 80 eu também consigo escrever como uma fração. Dessa forma, fica bem fácil de resolver, né? 25 vezes 80, tudo isso sobre 100. 25 vezes 80 sobre 100. Até mesmo, para facilitar os nossos cálculos, ao invés de trabalhar com números muito grandes, podemos simplificar. Por quê? Temos uma multiplicação no nosso numerador e no nosso denominador temos o 100, que é bem mais fácil. Vamos lá. Qual é a primeira coisa? Aquela coisa que todo mundo gosta de fazer, né? Cortar. Conseguimos cortar esse zero que está aqui com esse zero que está aqui. Tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Sim. Podemos simplificar o 10 com o nosso 25. Por quê? Ambos são múltiplos de 5. Então, se a gente simplificar 25 por 5, resta o quê para a gente? 5. Além disso, o 10 simplificando por 5 resta 2, tá? Com isso, para ficar mais fácil de todo mundo chegar, a gente consegue chegar o quê? 5, que foi o que nos restou aqui em cima, vezes 8, que foi o que sobrou desse fator que está aqui, sobre 2, que nos restou aqui debaixo. Com isso, fica muito simples, né? 5 vezes 8, 40, dividido por 2, temos resultado final igual a 20. Tá ótimo. Com isso, trabalhou. Olha, relembrou. 25% de um valor dado, que é 80. Como podemos encontrar isso no Enem? É muito importante, quando vocês encontrarem alguma reportagem, alguma coisa que talvez passe por vocês, ou algum professor comente com vocês, que vocês se destaquem de alguma forma, ou com a cadena de vocês, ou com uma caneta, ou com um lápis. Tá? Vamos trabalhar agora uma questão? Alguns estados do Nordeste que tiveram a ocorrência do vírus Zika têm observado um aumento em comum dos casos da síndrome de Guillain-Barré, como Pernambuco, Bahia, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão. Trata-se de uma doença rara que afeta o sistema nervoso e que pode provocar fraqueza muscular e paralisia de braços, pernas, face e musculatura respiratória. Agora, eu acho importante você sublinhar o que eu vou dizer agora, tá? Em 85% dos casos, sublinha, dá aquela destacada que é importante. A recuperação total da força muscular e sensibilidade. Ou seja, de em 85% até sensibilidade, dá aquela sublinhada, dá aquela destacada, tá bom? Ela pode afetar pessoas de qualquer idade, mas é mais comum entre adultos mais velhos. Vamos à questão agora em si. Sabendo que em uma cidade com cerca de 250 mil habitantes, 42.500 pessoas conseguiram uma recuperação total da força muscular e da sensibilidade. Olha lá o que a gente acabou de sublinhar, aquela informação séria importante. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa informação que ele deu. Do percentual de pessoas que não conseguiram se recuperar totalmente, 45% eram homens. Determine a quantidade de mulheres que não conseguiram recuperar total da síndrome de Guillain-Barré. Tudo bem, beleza. Agora, como é que a gente vai resolver? Vamos começar a interpretar as informações que ele deu pra gente, tá? Ele falou pra gente que apenas 42.500 pessoas conseguiram uma recuperação. Se elas conseguiram uma recuperação, voltando no texto em como a gente sublinhou, ela representa que porcentagem? Exatamente 85%, como a gente pode observar aqui. Tá? Vamos descobrir primeiro qual foi o total de pessoas infectadas? Como é que a gente faz isso? Usa um conhecimento que vocês também já viram. Vamos utilizar aquela forma mais fácil. Regra de 3, tá? Vamos associar X, um valor, que seja o total, tá? Como é que eu represento total em porcentagem? 100%, tá bom? Vamos lá, agora vamos resolver. Vamos colocar em forma de fração, 42.500 sobre X, o valor total de pessoas infectadas, vai ser igual a 85 sobre 100, tudo bem? Se você fizer os cálculos, for simplificando 85 por 100, todos são múltiplos de 5, a gente consegue simplificar de forma fácil. 42.500 também é fácil de simplificar com 85%, fica uma coisa da sua escolha, tá bom? Se você chegar e fizer os cálculos total disso, você vai descobrir que no final, a quantidade de pessoas infectadas é de 50.000 pessoas. Tá bom, se 50.000 pessoas foram infectadas e apenas 42.500 se recuperaram, o total de pessoas que não se recuperaram foi justamente o que sobrar da subtração entre o total de 50.000 menos o que conseguiram se recuperar. Com isso, você vai chegar à conclusão que 7.500 pessoas não conseguiram se recuperar. Tá ótimo. Agora, como é que a gente vai utilizar essa ideia? Tudo bem, 85% se recuperou. Se 85% se recuperou e 100% é o total de pessoas, o que que nos resta? A porcentagem restante vai ser das pessoas que não se recuperaram. Como eu anotei aqui, 15% do total de pessoas não se recuperou, que é o que a gente acabou de descobrir, 7.500. Até aí, tudo bem, tá? Agora, como é que a gente vai fazer? No texto, ele diz pra gente que dessas pessoas que não se recuperaram, 45% eram homens. Ora, se do total 45% são homens, o que restar do total vai ser de mulheres. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que se 45% são de homens, 55% são de mulheres. Agora, a gente vai voltar naquela revisão. Lembra daquela revisão que a gente viu lá atrás? Agora, a gente vai utilizar aquela informação aqui. 55% de 7.500, que são as pessoas que não são infectadas. Só relendo o finalzinho da questão, ela diz o seguinte. Determine a quantidade de mulheres que não conseguiram recuperação total. A quantidade de mulheres, como a gente acabou de ver, equivale a 55%. Fazendo, ó, 55%, lembra que eu falei? 55% e a infração é 55%. Se você transformar em número decimal, fica uma escolha sua. Em número decimal, 55% é 0,55, tá? E você vai fazer o seguinte. D, a gente viu também que representa uma operação. E que operação era? Era a operação de multiplicação. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Olha só, 0,55 vezes 7.500. Lembrando que é a quantidade de pessoas que não se recuperaram. Com isso, a gente chega ao final que 4.125 eram de mulheres. Lembrando que 55% era o percentual de mulheres e 7.500 que não se recuperaram. Tá bom? Com isso, a gente chega à nossa resposta, que é a letra B. 4.125 representa a quantidade de mulheres. Com isso, a gente chega ao final.